Fala galera, aqui é o Márcio, se deixou cá, mas eu vejo aí, galera, ó, então aí, retardão, galera, eu vou, tô atrás de passarinhos aí, não tô atrás de passarinho, porque eu já acabou morrendo, eu senti que eu vou morrer, galera, no tucucucuzinho, certo, então eu tô atrás de passarinho, tá lá, vou contar aí no outro conteúdo, mas eu vou continuar essa aqui é minha, velho, tem outro lado de trás, só que o outro ele, acho que ele tá lá, não sei se é mais fofinho, olha essa daqui, ó, menina, agora é o meu irmão, uns 4 filhinhos, né, menina, 4, olha aí, ó, as meninas aqui, aí, retardão, vamos sair a entrar nesse conteúdo de galinha aí também, né, velho, olha lá, olha assim, galera, é um galo novo aqui, ó, chegou, tem outro novo que chegou, só que ele já tá com um celular, acho que chegou, ó, ele aqui, o branco chegou ontem, mas não ganhei, a gente já tá com um fluido.